Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Aliasso, tô aqui no começo do vídeo pra pedir duas coisas importantes aqui pra vocês, pra ajudar o canal. A primeira é deixar um like aí no vídeo, aqui embaixo, pra ajudar demais no feedback. E a segunda é se inscrever no canal, que estamos com a meta aí de 200 mil inscritos, fechou? Tamo junto, rapaziada, espero que curta o conteúdo aí, e é nóis! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Aliasso, tô aqui no começo do vídeo, só pra apresentar a vocês o Sesco Fast, mano, patrocinador fiel aqui do canal. E graças à força de vocês, liberaram mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALIASSO. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALIASSO e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto galera, e bora pro vídeo. Neste mapa, são favoritos, mas a dada altura o gigante cai sempre. E olha aqui, explosão na zona do long, e é mesmo o MIBR que sai por cima nas primas comprontas. Uma troca de 2x0, agora 3x4, finalmente surge a primeira frega, a DGT que consegue aqui a primeira kill para a sua equipa, consegue a segunda. E mete... Tem que ir a limpar o carro e depois tentar jogar um pouco mais em velocidade em direção ao bomb site, mas já está acercado, acaba mesmo por cair. E estes dois aqui vão complicar quase 20 segundos pra trabalhar com o tag, eles têm de entrar no bomb site, mas repara que as rotações nem mexem do outro lado. E boa bala. E não encaixa a segunda. E esta tinha de entrar, exatamente, esta era importantíssima, mas aqui desbloqueou um potencial plantar aqui para o short, mas já não vai dar. VBR com uma defesa sólida. Mas nas mãos de NKZ, passa para as mãos de David que estava apenas com uma dígel. E vamos ver em inferioridade numérica o que é que Mainz e consegue fazer, vai aqui à procura, sai a trade aqui por Buda, na zona do tunel baixo. E Max também a capitalizar. Vamos cuidar agora. A do outro lado, já sabem que tem aqui um voto de vencer. Esta mola é muito boa, o Exit consegue responder muito bem, mas David estava pronto para a trade. E agora, tem de fazer o compasso de espera, ainda que tenha levado com esta neide nos pés, vai ter de aguardar. E perceber o que é que a DGT conseguia fazer, mas acaba mesmo por vir. E agora, era complicado. Uma frag para tentar travar este avanço, mas a realidade é que Mainz e vai conquistando muito espaço. Mas NKZ não podia falhar aquele tiro. E acaba mesmo por cair ali na zona do meio. E agora fica despolqueado aqui o flunk na zona das escadas. Exit consegue já aqui a primeira. BRZ, entretanto, também cai. E Annie muito bem ali na red da guarda do long. A garantir. Mas agora, bomba plantada para o short. Mas DGT vai mesmo guardar. Então esta AWP. E está feito o 6-1. Começa a meter o spam habitual, tentar progredir. Annie sabe disso, começa a chamar o teammate. Boa bala, aqui Annie para abrir em David. Pede também o spam do seu teammate para conseguir voltar a dar o replay aqui em segurança. Então esteja só obrigado a avançar. O que é certo é que Buda não consegue. E a bomba acho que caiu. Caiu sim senhor, caiu cá para baixo e a Ronda está perdida por causa disso. Muito dificilmente vou conseguir recuperá-la. Sim, é praticamente impossível. Ainda para mais com... Nem precisava de avançar os jogadores do CT, a verdade é essa. Mas a realidade é que também os duelos vão saindo ali para o lado do MIBR. Agora a NKZ finalmente encontrará a resposta. Mas é a primeira frag que NKZ conseguem aqui nesta Ronda. E DGT mais uma vez. Fica completamente fora dela. E nem teve a oportunidade de fazer a jogada em... Vamos ver se consegue fazer aqui algo gostado do site B. Estão três jogadores aqui defendendo. Vai ser complicadíssimo. O primeiro já caiu. Atenção, que mesmo assim Max consegue levar aqui o primeiro. Mas Jota está lá pronto. Não estava perto do segundo jogador na zona do carro. Até porque acho que só um é que foi visto. Exatamente. A segunda wave, os jogadores acabam por demorar tanto tempo a entrar. O CT consegue levar mais. Onde eles sabem dele. Pró, ui, mas bom spacing ali dado. DGT faz então aqui a 3. Sim. Mete a Ronda aqui numa situação de 2x2. E Turtle tinha o crosshair placement perfeito. Mas acaba mesmo por ser surpreendido. E era como tu dizias. A WP é super complicado para este retake. E Yeni, mais tarde ou mais cedo, vai ter que tomar a decisão de guardar. A realidade é que também há mais do que banco para se trabalhar. Mas é sempre preferível não perder esta arma. E cá está. É a decisão de guardar então. O rumo do jogo virou completamente. É mesmo agora Nainz com tudo na mão. E potencialmente, se eles continuarem assim, podem ainda conseguir a vitória na primeira metade. Algo que é totalmente inesperado. Tendo em conta aquilo que vimos no início. Olha, mas agora é N. Consegue desbloquear aqui com a WP. Vai abrir aqui na zona do meio. Atenção que é vista é BRD. Consegue levar aqui Buda também. Com isto, a vantagem aumenta para 5 para 3. Não é uma na caixa superior e outra em baixo. Mas a realidade é que a progressão meio B vai acontecendo. Tendo em conta as alternativas, acaba por ser a decisão correta. Mas olha, BRD consegue aqui a primeira. A segunda finalmente é trocado por DGT. Mas Exit aqui a fechar. Então, então, a ronda. E depois passando para o CintiSide. Pode tocar muito. E agora Exit acaba por apanhar ali um mau time. Porque é certo é que BRN veio lá para compensar. E não sei se tu reparaste. Aqui, muito, muito complicado. Aqui para mim BRD para defender este bom site. Acaba por BRD conseguir aqui a primeira. Falta apoio aqui a David. E o BRD vai encontrando aqui liberdade. E consegue já a segunda. Sobra apenas Max com esta capa. Aqui uma entrada a meio gás por parte da 9Z. É garantida. Então, esta que deverá ser a nona ronda para mim BR. Eu não sei que Max sem é que é uma palavra a dizer. Sim. Mas agora é complicado. Já tens dois jogadores no CintiSide. Os dois a picar. Ainda de andar ali com o shoulder pick. Mas é complicado. Os jogadores vão rendindo ali no top meio. Isto parece-me que é para o short. Talvez ficar ali com o Exit. É só fazer presença. E depois eventualmente a puxar em segundo contacto. Mas é isso que vai acontecer. É pelo short. Os jogadores do CintiSide já têm toda a informação necessária. A retornação vai acontecendo. E David prega totalmente BR na entrada lá à parede. Não deu hipótese. A progressão do short, que era a mais importante inicial. A cobrou um Tick qualquer efeito. E agora? Saís daí. Pois, exatamente. Agora tens dois. David leva mais um. Já vai com três kills. Jota dá a trade. Mas vai ser complicado agora para Exit. Jota que estão sozinhos. Conta quatro jogadores. Mas repara que a gente tem David. Estão a soro. Sim. Ele recolhe ali a bomba. E parece que sai aqui a call de rotação B. Vamos ver se é pelo meio B ou se é mesmo pelo túnel. É mesmo pelo meio B. E aqui a DGT. Mete a ronda no 3 para 2. E aqui complica um pouco para... Ok. Ele também está a jogar bem. Está a jogar ali na... Mostra que o site está a clear ou não está. E se esta que ele saísse, podia virar completamente o rumo do jogo. Ainda aqui no 1 para 2. Mas depois obviamente o... E não dar assim grande espaço no BR trabalhar. Mas olha. Ronda rápido aqui para o longo. Cai o primeiro. O campo completamente branco. David não consegue vai mais ninguém. BR não consegue, no entanto, levar a duas. Mas olha onde Marques já vem. Mas a NKZ tem aqui uma posição interessante. Pode aqui surpreender. E ele larga o ângulo que lhe ia dar a ronda. O guarda já está demasiado aberto. Vai tentar puxar aqui com uma flash na altura certa. Ele vai para o e-mail procurou-se com o gol. Sim senhor. Há aquele take-up aí. Já está agradece. Agora um para um. O problema é que do outro lado... Há um problema não. É uma AWP e vai ouvir. Vai ouvir as rotações. Como é que a NKZ vai ser desligada? Vai saltar? Vai sim senhor. Bem conseguido. Boa. Quando a NKZ vai fazer um ajuste. E esse botar em direção a este bomb site B. A realidade é que o backup está muito distante. O Bode está aqui. Consegue uma double kill importantíssima. Ai é bem Jota do Lickle. Ai a 4 da paz se apanhou completamente. O Cidami leva dois. Leva dois BR ainda a trade. Mas a vantagem obviamente ao fazer a double kill. Cai ali para o lado do NKZ. E olha cuidado com o NKZ. A posição dele é muito muito forte. E depois ainda acima tem o apoio de DGT para dar a trade. Caso... Caso o arraste dê o trade. Lá está. NKZ avança. Consegue levar esta ronda completamente destruída aqui com o IBR. Bem conseguido. E muito às costas ali daquela double kill. E o que é certo é que... Olha agora uma ronda mais rápida. Ok. Uma ronda mais rápida ali para a zona do short. P.R. na cabra também por cair ali para a AWP David. NKZ apanha os dois jogadores alinhados da zona do short. Ou da varanda como quiserem. Exato. E o que é certo é que a mais uma ronda que vai para o IBR vai ser a 15ª para NKZ. Conseguido recuperar então o controle da partida. E olha acabam por novamente sair por cima nestas trades aqui na zona do long. Max consegue aqui mais uma. Exit ainda assim faz a refrag. Mas esta smoke do pixel também ajuda quem defende. Sim. Buda vai jogando bem. Só faz tempo. Mete a flash para atrasar um bocadinho mais. Exit sabe que tem que ir para cima dele. E não morre. Buda não morre. Porque está aqui para sobreviver. Sai uma flash na altura. Bem conseguido. Isto aqui. Muito interessante. E olha correria aqui em direcção da zona do B. Aqui pela rampa. Mas as flashes são boas. E Turtle consegue mesmo levar a melhor. Ainda assim. É uma trade 2x2. 3x3 agora. E parece que o IBR quer mesmo ir para o bombsite A através do CT. Não sei exatamente. E conseguem ali encontrar o buraco necessário para o fazer. 3x3 neste momento. E atenção que o Nainzi também já percebeu aquilo que vai sendo feito. E agora vamos ver se precisa de... O primeiro já foi visto. Já perceberam o que é que vai acontecer. E apesar de eles estarem a ver as costas. Não há nenhum jogador que venha para o CT. Vem tudo aqui pelo... Ok. Este aqui é importantíssimo. É DGT que sai por cima. E o retake começa bem aqui para o jogo. Já sabem também do outro jogador nas velas. Vão cair os dois para cima dele. Vai ter de cair. Ele consegue levar aqui o primeiro. Fica sem balas. Pode levar aqui mais. O jogador não consegue não senhor. Cai agora para cima dele. David consegue. Agora dois para um. O BRN. Olha bem aqui o... O ângulo ganho aqui para este jogador. Ui. Mas pode conseguir. Vai fazer aqui o defuse. Acaba por abandonar o defuse à procura daquilo. Podia ter feito tanta diferença deste defuse. E agora está a ganhar. O BRN consegue garantir aqui o plant. E a ronda. E repara. Que apesar de tudo. Eu acho que aquele plant. Aquele defuse. Era suficiente para ganhar a ronda. Já vai ganhando aqui posição. Esta smoke. Era uma flash. Mas olha. Ai. Bem. Olha. 3. 3. 3. 3. 3. Vamos no terceiro. Ui. Apesar de tudo. Aquela M4 não tem feito nenhum aquilo. Acaba por complicar aqui. Agora a tarefa de nem de capaz. É que estava realmente sozinho agora. Pois. Exatamente. Vai acabar por cair. Aquela M4 tinha de ter levado pelo menos um homem. Para a DLP tirar algum conforto de trabalhar. E agora Buda sozinho. M4 nem... Em risco. Vai te levar aqui uma... Vai te levar aquele ganho. Não leva. Não senhor. É exitos. Bem encontrado. Faz já o 4-0. É sério. E aquela flash de puta vai ficar completamente branca. E nem... Decido não te preparar. Vai te defender. E consegue levar um. Procurar o segundo a conseguir ou não. Consegue sim senhor. Olha o trabalho que Buda faz. Sem qualquer direito de levar ali aquele aquilo. Quanto mais duas. Pois. Mas na verdade é que complica muito a literatura para o MBR. E esta poderá ser finalmente a primeira ronda. O Max vai aqui devor-la. Exatamente. O Max aqui exagerou um bocadinho. É. Foi ali à procura quando... Era uma questão de gerir o 4 para 2. Não é? E a questão é que agora... Ficam 3 para 2. É verdade. Mas o MBR... Mete... Mete um travão autêntico à ronda. Talvez tentar vender aqui uma possibilidade de rotação A pelo T-Spawn. Ou algo do género. Mas não é o que vai acontecendo. E o Spam acaba mesmo por dar essa mesma indicação à 9Z. Tentativa de relante. Nem isso acontece. E está feito. É 4x4. Aqui iniciado aqui por parte de 9Z. Há um jogador completamente assorado. É a Jota ali no meio daquela smoke. Ok. Vai acabar por cair. E agora conseguem ver o segundo. Jota não vê Max jogar aqui por baixo da janela. E é capaz de dizer que a AWP é fazer muitos estragos na equipa adversária. E novamente. É no A, é no B, é no meio. E é muito imprevisível a forma como ele está a jogar. E a MBR apresenta as dificuldades a lidar com aquela AWP. Sim. N quer dizer, ser absolutamente dominante aqui neste Ascent. Foi preciso chegar-lhe a AWP às mãos. A verdade é que o arranque também não permitiu que ela chegasse mais rápido. Mas agora sim, vai trabalhando muito bem. E estes dois jogadores da MBR, N e Exit, vão tentando trabalhar agora em direcção ao bom site A. Mas é aquela situação que estás constantemente a olhar por cima do ombro. Porque já sabes que a pressão pode surgir a qualquer momento. Sai ali o boost para tentar encontrar alguém. Para já não se vê ninguém. E David vai sendo bastante disciplinado. Vai jogando bem. Assim que eu digo isso, ele começa a puxar. Mas leva a melhor para ser a ganhar o duelo. Sim, disse-me. E logo também o Exit a cair ali da zona do boost. Portanto, olha, Max acaba por fechar a N. Em cima dos jogadores da MBR. E a pressão parece não aliviar. Mas atenção, há ali uma luta. Exatamente TGT contra a Exit acaba por ser o jogador da Nines e levar a melhor. E agora, Tartal e N. Agora apenas N. Mais uma vez, é Max que tem sido essencial nesta partida. Eu tenho ideia que... Só para apenas o Jakané. Portanto, podia ter dado o Nines e... Perfeitamente. Acabou por não acontecer. Mas olha, ronda rápida. Ganha-se já o controle do bombsite B. Mas é um controle bastante teno. Porque ainda se joga em 5 para 5. E olha, começam a surgir os frags. É David para a primeira. Mas BRN aqui com uma boa trade. Exit vai capitalizando também. E de repente, a vantagem numérica está do lado da MBR. Mas atenção. TGT encontra aqui a primeira. Encontra a segunda. É um 3 para 2. Os dois jogadores muito batidos do lado da MBR. E esta N. Ainda piora mais as coisas. 14 HPI 39. É uma questão de esperar que estas smokes dissipem. E depois caírem em cima dos jogadores. Sim, vamos ver. A bomba vai contando. Está quase ali a metade do tempo. Mas o retake vai acontecer. Exit. Temos na imagem. Aqui há procura. A trade acontece. Mas aqui agora. Pode complicar. Mas consegue levar sim senhor. A boa ronda aqui do jogador. Sim, mas a rotação já está a surgir. Não é? E isto... Com a lentidão com que o MBR vai trabalhando. E NKZ já se apercebeu. Consegue aqui a primeira que era essencial. Outra vez. Mais um TK. Não é? Aí é bem. A quantidade de TK que já... Do outro lado. Há um buy bastante frágil. Há que dizer aqui. A MBR bastante fragilizados. A terem de jogar com dois Galilos e uma Diggle. A acompanhar estas duas a capa. Atenção. Para o Max. Pode ter aqui. Pode se não encaixa. Mas a GT na trade. Aliás. Consegue inclusive a Double Kill. E garante então a superioridade numérica. Para N9Z. É um 4 para 3. A pressão toda em cima do meio. E esta nade ainda mais dano causa. E MBR. Mais uma vez. Volta àquela situação de ter dificuldades em sair da base. Sim, atenção. A capa Z aqui enquanto eu também tratava de tentar. Retake todos juntos. Que acaba por facilitar. Aumentamos as nossas possibilidades de vencer. E olha aí. Muito pouco não leva ao primeiro. E Annie consegue ouvi-lo. Volta para trás. Mas é David sozinho. Para impedir aqui a defesa de Annie. E o que é certo é que o 1-side vai ser controlado. A última linha de defesa. Vem a correr ali da zona do anel. David acaba logo com o exit. E o 1-side está desbloqueado. Para mim BR. Sim. A questão é que há aqui o flank do BRN. Vamos ver se ele consegue aqui alguma coisa. Não. Acaba também por cair. Atenção. Esta flash é boa. A Turtle consegue aqui uma double kill importantíssima. A bomba está no chão. E Annie aqui com uma freq também impressionante. E a garantir aqui aquilo que à partida será a ronda do empate nesta partida. Exatamente. A Turtle acaba por fechar. Vamos ver. Perdão. Vamos ver aqui o que é que a Ninesy consegue fazer. Mas olha. Sai aqui a entry. Mas a trade é instantânea. Muda. Cabe como comentar. Olha. A desbloquear aqui. Agora a ronda para a Ninesy. Desbloqueando totalmente o bomb site B. E bem conseguida. E foram. Castigaram muito bem a agressividade aqui apresentada por um BR. Eu gosto muito de ver este 306 jogado assim. Com certeza a serem muito agressivos aqui no bomb site B. Mas agora obviamente não funciona sempre. E este foi o perfeito exemplo disso. As trades a acontecerem no timing certo. E aquilo que vai dar e com a certeza aqui a décima ronda para a Ninesy. Até porque o BR não vai à ronda. Sim. Vão guardar para tentar aconchegar um pouco aquela que será a próxima by-round. É certo que iriam ter, mesmo que perdessem à partida, iriam ter dinheiro suficiente para conseguir fazer uma by-round. Mas ia ser muito débil. Agora nesta situação muda um pouco de figura. Mas a questão é que Buda também não está muito interessado em deixar guardar. Neste momento é apenas Jota que vai mantendo esta M4 nas suas mãos. Parece que vai mesmo haver aqui o encontro. Mas Jota leva a melhor. A informação sai. Vamos ver se Jota consegue mesmo manter esta arma. Porque são 3 jogadores a tentar afnilar. Ele vai ali tentando fugir, fugir, fugir. Mas agora está feito. DGT consegue aqui uma freg. Fica aqui mais para trás na zona do meio para tentar cortar algum tipo de rotação. Mas... Esta smoke é boa. A N acaba por falhar aqui o tiro. Mas também denuncia a sua posição. Portanto já há informação. Mas aqui desplicência. Estou completamente abertos para a zona do Alina. A garantir aqui uma freg para o lado da MIBR. E Max aqui a precisar de reconquistar esta área. Até porque tem 2 jogadores à sua espera. Não ganha o duelo. Turtle boa. Vá lá ali com aquela MP9. E agora? É uma situação de 5 para 2. Bomba plantada. Mas olha esta double kill muda a ronda por completo. Buda. Ali a jogar no segundo tempo. E NKZ. Não ainda de cima. Repara. O flanco vem por aqui. E NKZ ainda consegue aqui defender. Não sabem dele. Vai jogar no meio da smoke. O tempo está a começar a contar. Se ele consegue levar aqui primeiro. Não consegue. Isto é complicado muito agora a tarefa. Ele vai ter de correr para... Olha, olha, olha. Vai ter de levar aqui os jogadores. Ele consegue sair de lá. Ele largou. E NKZ consegue safar esta ronda de forma incrível. Foi 1 para 3. Caim para NKZ. E tudo aqui nas mãos de Jota. Sim, mas agora aqui a defesa é um bocadinho mais solida neste bombsite do A. Tens um no anel. Tens um atrás do bombsite. São Caim que é a primeira. Exit consegue encontrar. NKZ encontra uma kill com o Molotov. Mas a maior parte disso vai a cair ainda aqui para o lado do MBR. E também consegue encontrar. Atenção que este mapa ainda pode ter história para contar. Porque não foi aqui a limpeza que NKZ pretendia fazer. E obviamente não consegue forçar ali o MBR a uma ronda de pistols naquela que podia ser a última desta série. Sim, vamos vendo aqui um ótimo plano da hairline do DGT. E eu não sei se concordo muito com o design desta parede ser de madeira, sinceramente. Acho que queima tanto tempo às rondas com estas brincadeiras que eu preferia que isto fosse sólido e não forasse. E tu reparaste aquela mole? Olha, furou agora. E tu reparaste naquela mole que foi para forçar o jogador a entrar aqui na zona da gruta para o jogador que ia entrar. E olha, e de repente, se andares por ela, 5x1. 5x1 e com problemas porque apesar de terem ficado 4 vivos na última ronda o reinvestimento foi um bocadinho exagerado. Não tem uma ronda do que morrer. E eu acho que... E eu acho que... Voltam para trás em bloco para dar proteção aos jogadores que vão deixar no meio. Não tem muito spam. Fica o mais bom. Mas eles não limpam. Leva aqui o primeiro, consegue levar o segundo. A gente realmente está a trade jota. Leva aqui mais o i. Fica completamente desmanchada esta ronda. 3x1 neste momento. 4x1 aliás, Max já conseguiu levar aqui o primeiro. Faltam 10 segundos, nunca vai conseguir plantar. 15x14, contacto. Isto cheira a overtime, porque o dinheiro está nas lonas. Completamente brancos. Max não vê ninguém, mas eles já sabem. Sabem que é para aqui a rotação já está a acontecer. Benrent consegue levar aqui os dois primeiros. Vai acontecer e parece que vamos ter mesmo contacto. Vai ser overtime a acontecer. A não ser que a DGT faça a ronda da vida dela. Mas a realidade é que vamos vendo aqui uma progressão contra os jogadores aqui em direcção à zona da chita, mais uma vez, do lado do 9x1, mas... Está ali qual. Fez. Fábio, mas também fez um bocado de confusão, o porquê do BRN ter comprado capacete. Gastou dinheiro a mais sem necessidade. Mas... É, não é? Exatamente, gastou 350 dólares a mais que não houve necessidade de gastar, porque do outro lado... Isto para quem possa não está a perceber o porquê do comprar capacete. Tu, em overtime, não tens necessidade de comprar capacete. Principalmente quando só tens 10 mil. Exatamente. E tu sabes que do outro lado só vai estar 1 AWP e 4 AKs. Ou 2 AWPs e 3 AKs. Tu levares um tiro na cabeça e vais morrer sempre de qualquer forma. Portanto, pôr para os 350 do capacete. E o que é certo é que o BRN foi o único que ajudou a comprar o capacete. Faltou essa aula. Bem, vamos ver. O que é certo é que as entries estão feitas, é 5 para 2, nós temos que... É irrelevante. Mas olha o tempo que se queima na ronda. E pá, foram 3 entries de bordela. Trabalha em cima do VS, não é? Porque acaba por ser um pouco estranho o tempo que 9Z perde. E ronda limpa. Porque lá está. Tivemos malta a comprar capacete, não é? Agora... E voltou a comprar o capacete mais uma vez. Olha, mas agora foi Tartal abrir. O BR aqui tenta meter a 16ª ronda, não deixar o jogo descarrilado demasiado neste overtime. Como é que vai estar à espera? O BRN leva aqui uma kill, uma kill que se calhar não devia ter levado. O que é certo é que consegue, a trade acontece, tudo ao co... Aí é bem, o J consegue virar e parece que o 16ª está praticamente iminente. 4 para 2 neste momento, apenas DGT e Buda com a possibilidade para o contexto da partida em si. Mas para já vai sendo Buda aqui a tentar encontrar alguma coisa, DGT já encontra a dele. Ui! O que é que o Buda acabou de fazer? A ronda... O bomb site desbloqueou, ainda pode levar aqui mais um leve ou mais, ou sim senhora. A ronda vira completamente e ouve, ponha os olhos no tiro que o Buda acabou de dar. Já não tem muito tempo, é verdade, mas ao mesmo tempo também vai ter espaço para trabalhar. Leva ao primeiro. Olha, olha, olha a brincadeira, olha a brincadeira, ainda pode custar aqui a ronda, ainda pode custar a ronda e vai ganhar. Mas não tem tempo, não tem tempo. Não tem tempo! Não tem tempo! Não tem tempo! Não tem tempo! Tem sim senhora! Tem sim senhora! A séssima sexta ronda do MBR fez o 1 para 2 no limite. Exit! Os dois na cheetah acabam por perder. E olha, Annie consegue já aqui uma entre. Importante, aqui na zona do meio, é Max quem acaba por cair. Um dos jogadores que foi tão influente. E olha, Tartu também consegue já aqui a segunda. Consegue meter a ronda numa situação de 5 para 3. Vantagem do lado do MBR. Encapaz é conseguir dar a G3 agora. Atenção a jogar aqui no fade. A smoke é Annie e consegue sair por cima. Boa bala agora. A trade vai acontecer sim senhora. A David tem tecido aqui, mas não consegue sair com vida. E 3 para 1. Vai ser mesmo MBR a sair por cima aqui nesta primeira metade do overtax. Porque... A 9-Z, porque... É via verde para o bom site A. Tartu ali contra a primeira. Exatamente. Já sabem também do outro jogador. E Annie vai buscar a David ali. Pode complicar muito. E agora? Pô, a G3 vai ter de cair. Está a dar cuidado. Está a conseguir segurar aqui o primeiro jogador. Mas o segundo vai é que vai chegar. E vai ser a 18ª. Vai ser match point para o MBR. E não estava à espera de vir isto a acontecer. Tendo em conta como as coisas estavam no tempo regulamentar. Não, Max. Não vais conseguir entrar aqui nunca na vida. Ele procura o primeiro. E tu depois vais dar reload aberto. Show reload. Sai mais algum spam. Vai tentar voltar a picar. Quando se vai conseguir encontrar. Ok. Por muito pouco não apanha ali o alinhamento. Quer ser até que Annie está logo cravado. E olha. Olha quanto hábito. Podemos ter aqui em cima para sair. Buda consegue dar a trade. E a bomba não foi montada. No entanto. Vai ser montada agora em segurança. Bem, é uma situação de 3 para 3. Complicada para o MBR. Vamos ver se ali a 6 da HP pode ficar em maus lençóis rapidamente. Aqui. E Annie vai ter um papel importante aqui. Está a WP. Ali numa posição um pouco mais recuada. Pode ter influência. Esta smoke vai anulou-lo. Ok. Dá aquele tic na bola. Que a 7 da QZ está simplesmente. Consegue levar aqui a segunda kill. E parece que nós tem mesmo que vamos. Tem mesmo decider. Exit. Leva aqui as últimas 3 kills com o tag. E com isto. MBR garante um empate na série. Um empate que foi ali puxado a fé. E agora sim. Sai aqui o take para a zona das colunas. Vão se trocando aqui alguns tiros. E a entry. E está prestes a sair aqui para MBR. Acaba mesmo. Por. Sair para DGT. E a troca de 2 por 1. Como é que o DGT. A vantagem do lado de Mainz. Como é que ele levou um jogador. Estava a levar tiros quase desde o meio. E esse negócio de levar. E o Max agora consegue encontrar também Annie. E a vantagem vai acontecendo aqui para Ninez. E repara que. Há pouco controle aqui. Ganha aqui por parte de MBR. Que acerta que David dá aquele shoulder peak. Conseguem encontrar também. Exit agora. Última linha de ataque aqui por parte de MBR. E David diz que não. Fecha a ronda. E a pistol cai para Ninez. Ynkz ainda não desmontou aqui desta posição. Que pode vir a ter uma influência grande. Numa fase mais avançada da ronda. O primeiro jogador foi tentar Annie. E consegue levar Max. Também encontrou com aquela MP9. Exit. Encontrou a frag na banana. Mas a verdade é que a vantagem sai. Para o lado Ninez. E agora o ataque vai ser aqui para o homensite do B. Estão lá dois jogadores. Temos lá DGT e temos Buda. Buda já com este MP9 aqui muito perto. Pode ser problemático. Sim. A rotação já foi completa pelo primeiro jogador. Acaba por sair aqui informação. Buda ainda consegue fazer uma trade de um por um. DGT consegue aqui mais uma frag. Ainda assim. Oferece aqui um 2 para 1 à sua equipa. Portanto. A vantagem continua do lado Ninez. Ainda que tenha um retake. Para fazer. Que não será assim tão fácil. O que joga a seu favor. É que Annie já não tem spam absolutamente nenhum para jogar. Mas. Aquela posição ali. Pilar. Barra tripla. Barra escuro. Pode ser vantajosa. E os jogadores juntam-se. Agora fica perigoso para Ninez. E este H.E. Acaba por vacilar aqui. Muita joga 30 de HP. E Annie consegue salvar a ronda. Não havia grande história. Agora sim. Vamos ter de tirar algumas conclusões. E. Mas. Ainda assim. Também não existe a WP para defender nesta ronda. E olha a agressividade aqui na zona do meio. Por parte do DGT. Pode aqui encontrar a primeira. Não encontra. Exit leva a melhor. A Molo também a eliminar ali Max. E. David finalmente a encontrar uma trade. Mas. Já é uma situação. Próximo 4 para 3. Algo complicada para Ninez. Até porque. Vai sair da rotação para o B. Que. É exatamente. Em contramão. Daquilo que. A MIBR vai desenvolvendo. Ao longo desta ronda. Ver aqui novamente. A progressão aqui. Pela zona do A. Repara cá ali. A reunião do Ninez. No B. Mas vai ser. Totalmente ao contrário. Daquilo que se pretende. E o MIBR vai encontrar. Então o caminho livre. Para o A. E é mais uma ronda. Que dificilmente. Vai cair aqui. Para Ninez. Ninez. Que. A pouco e pouco. Começam a ver. O CitySider. Não correr da forma. Ui. Já foi visto ainda por cima. Sim. Um bom. Um bom. Já está a jogar bem. Já está a jogar bem. Já está a jogar bem. Mas olha. Apesar de tudo. David acaba por surpreender. Não está à boa espera. E agora. O Ritek vai se derrar bem melhor. O que o David vai fazendo. Leva alisar dois jogadores. Apanhando dois jogadores. Na zona do Roman. Pode complicar. De repente. São só dois jogadores. Estão vivos. Exit total. Que está a nove de HP. Sim. A nove de vida. Fica um bocadinho curto. Vamos ver. Se este Ritek. É conseguido. Com sucesso. Vamos ver. Buda aqui. Tentar limpar a zona do pit. Vai chegar aqui. A carroça. Vai utilizar esta flash. Para jogar. Mas. E cá está. Ainda assim. Annie consegue esta primeira. Mas a trade é feita. De forma tranquila. Não há defuso. Mas penso que haverá. Mais do que tempo. Para fazer. Esta vitória na roda. Exatamente. E está feito. Então. O três igual. Não. Nenhuma das equipas. Consegue fugir aqui. Com o resultado. Sim. Mais tarde. Ou mais cedo. Olha a quantidade que está assim. Olha para lá. Olha para lá. Vai o primeiro. Vai o terceiro. Vai o quarto. Sim senhor. Olha o que muda vai fazendo. Eu dizia uma coisa. E eles não. Não me ouvem. Mas é. É o costume. Deixa eu ver agora. Repara. Apesar de perderem aqui. Perdem a. Perdem a entry. Mas repara. Que depois. Há logo ali uma adaptação. É tentar avançar. Ganham o controle da banana. Repara. Sabem que a banana está a clear. O que é que vai acontecer. Max automaticamente está a volta. E vai. E vai dar. Vai ajudar no A. E já está fechado. A gente consegue apanhar mais jogadores pelas costas. Pelo menos que agora. Ao perderem as costas. Há o potencial de voltarem para o B. Sim. E. Exatamente. É essa a decisão que vai saindo. N. Obrigado aqui. E daí. Max estava ali. Mas isto é muito perigoso aqui para mim ver. Apenas com três jogadores. Um deles bastante assessor. Vamos ver se Max consegue aqui encontrar esta frag. Ali um. Um relance de olhares. Só que não deu amor à primeira vista. Mas olha. Vai dando a NQZ. Consegue aqui as três kills. Vamos ver se esta vez já consegue encontrar algum sucesso. O problema é que desta vez a defesa aqui de banana antes está a ser feita de forma mais avançada. E pode não estar à espera disso. Sai o spam. Atenção. Leva-o com o primeiro. Mas está com muito bem montado. Booth e David conseguem levar aqui os jogadores todos. Atenção. Cai primeiro a kill. E ele sabe. Atenção. Ele sabe do jogador em cima. Mas será que sabe do limpa? Sabe. Ok. Sabe. Bem. David está atento. David está atento. Faz-me aquilo incrível em Turtle. E Turtle tem de dizer. Ele está a chitar. Ah porque. A leitura do jogo agora foi absolutamente incrível. Não se dei até para que o Turtle pode ter feito algum passo. Algum barulho mínimo. Mas a verdade é que foi completamente rebentado. Logo. Sim. Levou ali o... Saiu uma smoke apenas. Acho pior? Sim. E agora já não tem nada. Mas olha... As fregues a não encaixaram. Mas olha Buda vai... Ai meu Deus. Olha o Ace. É o Ace. É o Ace Senhora de Buda. Faz uma Ronda. É, 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 o contacto, estamos numa situação E agora, é o tempo, vou brincar Procurar aqui o primeiro, o Yacer também não é suficiente Agora pode complicar, jogam aqui em Crossfire Mas Crossfire com a WP é mais complicado Ah, mas a flash é muito boa, a flash é muito boa Ai, é bem, Bud ainda vai abrir a letra Não pode ser jogador, Annie Esquece, esquece, parem o jogo Por exclamação GG, porque não há Novamente, tentativa de mid control por parte de E o Buda está em todas Mas, enfim, é impressionante Finalmente acaba por cair, mas depois aparece o David com mais duas Bomba no chão E vai ser mesmo 12-3 À partida aqui para Narainzia A não ser que X e TJ façam um autêntico milagre Não, Buda e David, é como estás a dizer Neste mapa estão a ser autênticos Todos eles olhando para a pontuação 20kg para Buda, 16kg para David N15Z tem 15 Mas é aquelas 15 que parece que Não tem tanto impacto como os outros dois Sim, nem se percebe Exatamente, é aquelas que vão entrando e vão acontecendo Mas não parece que não damos grande destaque Mas, obviamente, acabam também por ser muito cruciais Para que ele está a ser apresentado pela equipa Que olha, vai ficar 12-3 precisamente E vamos ver aqui Porque há aqui mais uma, exatamente N quer dizer que há por fechar 12-3 Contagno Uma tentativa, mas olha aqui A agressividade por parte de Annie A ganhar um meio já muito à frente E olha, a garantir aqui uma entry E aqui E aqui A Turtle Mas David, mais uma vez David David equilibra aqui um bocadinho as contras Consegue levar os outros dois jogadores E atenção que eu não sei Eles sabem do Turtle Tem de saber O Turtle já batou Exatamente E agora sabem mesmo que ele já não está em jogo E agora sabem mesmo que ele já não está em jogo David já levou 3kg em seu nome aqui nesta piece de round Desbloquei o bombsite do B Exit Corra bem correr Para tentar defender aquele bombsite Para tentar defender aquele bombsite Mas está controlado E agora será que ele está a esperar Está 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 a espera Exit consegue levar aqui primeiro E tem GT Acabou de fazer uma E o Exit Totalmente em panica 33 de HP Ah, acha que vai ser para o outro lado Acha que vai ser Acha que eles correram para o A Ouviu, ele ouviu Ouviu agora a rotação Ui mas viu O problema agora é que Aqui pode ser complicado para DGT Se DGT cair aqui Pode ser complicadíssimo E cai mesmo A questão é que Exit é de 15 de HP Vai Gastou muitas balas Vai jogar com o Glock E agora Max tem apenas de gerir A realidade é essa Que é Jogas quando ouvires o defuse Vai ali procurando Exit joga Joga com calma ali pela Pela zona do cross Vai trabalhando em direcção ao bombsite Olha, olha, olha O problema é que Pode correr mal Pode correr mal E não senhora Ninezy está atento Sim, aqui é Situação complicada Mas olha Exit já conseguiu conseguir BRN também Responde com uma Com mais uma frag E de repente Estamos aqui numa situação De 5 para 3 Aquilo foi Ah não Eu pensava que tinha sido One tap na banana Já estava a estranhar Mas olha Exit consegue também A sua segunda E agora Sobra David e NGT 1 a E NGT NGT 1 a 24 E outro E outro A 37 Pouco ou nada Podem fazer já E Agora fazia um Um side incrível Há sempre aquela sensação Uma rondada Acabar por tropeçar Exatamente Por isso Bem, mas olha A BR faz aqui uma ronda Tão essencial Para se atacar este inferno Mas olha É nem aqui com uma Entra importante E a lançar as dúvidas Na equipa Da 9z Até porque Eles percebem Ok, a AW Não está no B Portanto Vamos ter de cair em cima E olha Entra e sai já E olha Esta pica foi importantíssima Max dá aquele Side step Consegue apanhar Consegue apanhar os meus jogadores E agora os reforços chegam aqui A bomb site do B Dois jogadores em cada bomb site Vai ser mesmo para aqui Que eles querem atacar É de Parece-me sim Sim Acabam por tentar jogar aqui Na superioridade numérica Mas não há golpes não há nada Isso é um problema Exatamente Isso é um problema Mas não limpam o site Sim Ignoraram por completo a tripla E já sabemos que é É o B-A-B-A do jogar B do inferno Não é? Estás numa situação um bocado mais complexa Vais para a tripla É Recua para lá Recua para lá É aquela questão É um sítio em que tu consegues ganhar muito tempo Consegues não te mostrar Um jogador que venha do CT Consegue mandar uma flash lá do fundo Que exploda à frente dos jogadores Exatamente É um sítio em que tu estás muito seguro O que é certo é que duas rodas No lado da 9z Mas vamos ver Aqui BRN Aqui numa posição Alto risco E São dois de borla E agora é um problema autêntico Agora é correr Agora é correr Eles sabem Eles têm defendido sempre com dois no B Mas como é que é? A smoke Ok É sair Eles sabem Sai aquela uma flash A forma como aquela flash saiu Eles também conseguem perceber Que não há já oposição aqui neste ponto Bombsite Tem-se uma Jota que tentava ir ajudar Acaba por aqui ir para Buda E acho que é desta conta Acho que não vão ter mais do que duas rondas A bomba está plantada Turtle no entanto consegue levar o Lurker Agora sabem que é tudo Para Bombsite o B Turtle e Annie seguram o destino da equipa nas mãos Sim Vão aqui tentar fazer Um retake complicadíssimo Sai já sequer a smoke nas ruínas Para poderem passar tranquilamente Um pouco mais para a frente Neste CT Spawn Mas dá um jogo do Triple A e o de piscina E cá está Mais uma vez A Triple A ter um papel importantíssimo E está feito então o 16-5 Nines e com tranquilidade Acaba por fechar este mapa Nós dizíamos que era uma questão de tempo E na verdade Só demorou duas rondas Tchau 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 Tchau